Vem aí, Gustavo Miota! Vem, 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 Gustavo Miota! Gustavo Miota! Vem, Gustavo Miota! Vem, Gustavo Miota! Gustavo Miota! Vem, 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 Gustavo Miota! É um j välino... Você boiling evitando? Vem, Gustavo Miota! Você tinha que vir com a plaquinha de aviso Tenha distância, cuidado com o sorriso Como é que é tua? Cuidado, é um perigo Teoria era pra eu ser o titular Mas no fim de semana tem mais gente pra jogar Eu quase acredito quando fala que me ama Mas é que você mente pra comer na minha cama Você não presta, mas muito me interessa Você não presta, mas muito me interessa Fazinho, fazinho, bebida Você não presta, mas muito me interessa Você não presta, mas muito me interessa Eu acho que eu sei onde eu tô mexendo Gustavo Mionto dá o recado Você presta pouco, eu presto menos Muito boa noite, Saquarema Muito boa noite, Rio de Janeiro Sejam todos muito bem-vindos ao show do Gustavo Mioto Espero que vocês se divirtam, se emocionem Beijem na boca, quem puder beijar Muito boa noite a toda moçada que tá ali nas arquibancadas Ali da minha esquerda Galera das arquibancadas da minha direita Galera dos camarotes lá em cima Muito boa noite Muito boa noite Quero ouvir, cadê a galera da arena aqui, hein? Vocês estão felizes nessa noite? Felizes de começar essa festa bem Da melhor maneira possível? Então nesse momento não tem maneira melhor Do que chamar o Mioto pra trazer a única coisa Que só o Mioto pode trazer pra vocês Pra quem não me conhece ou não lembra Muito prazer Eu sou o doutor anti-amor, rapaz Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Comecei a me tratar De você e quer saber Se esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Se fez uma coxinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Essa aquarema é bem melhor Quero ouvir Um, dois Pé coração De oito em oito Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração Mais uma vez Coração Receita De oito em oito Uma dose Já tomei Já tomei Eu sou paciente Coração Meu doutor Pé se hoje eu caio em alta Não sinto mais sua falta Pé se hoje eu caio em alta Joga a mãozinha pra cima Joga, joga a mãozinha pra cima De um lado pro outro E quem vai Alô, safarema Quero ver a mãozinha de vocês Dançando assim E aquela loucura De mudar Pra Salvador Se fez uma coxinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Eu também acho Canta alto Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de antiamor Já tomei, já tomei Funcionou Eu sou paciente, coração é meu Mais uma vez Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de antiamor Já tomei, já tomei Funcionou Eu sou paciente, coração é meu Doutor P.E.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.E.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais Quem gostou faz barulho e saco arema Essa música a gente lançou tem mais ou menos uma semana e meia Já tá nos primeiros lugares de todas as rádios do Brasil Já passamos de 5 Chegando a 5 milhões de views no YouTube E essa música é pra você que é emocionado E começa a sofrer antes das coisas acontecerem Escuta essa Fica assim então A partir desse tchau Foi mal vou cortar a relação É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais um motivo desse sorrisão Não quero contato Não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a vida Já tô me vendo bêbado Te stalkeando pelo perfil falso Te imagina o tempo da tirando a rua pra outro papo Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou Eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sou estudo antecipado Só quem já teve uma recaída Mãozinha pra cima De um lado pro outro e vem Essa é sido um do eu e você Teu coração já não existe Tem muito tempo Fica assim então A partir desse tchau Foi mal vou cortar a relação Melhor coisa nessas horas A gente nem vê mais, né? É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais um motivo desse sorrisão Melhor cortar tudo, melhor Não quero mais papo Não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a vida Já tô me vendo bêbado Te stalkeando pelo perfil falso Te imaginando bêbado Te imaginando bêbada Tirando a roupa pra outro quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou E eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Não tem como Eu sou um bagaço 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 Muito obrigado, Saquarema Já tá disponível em todas as plataformas, viu? Se essa não doer no seu coração Esquece que coração você não tem mais Ô, Saquarema Ganta assim, ó Abandonado dentro de um apartamento É só bebida quente Amor e raiva Bota as retratos E quadro É o que tá tendo Pedaço de ex-amor Cadê do Pernambuco? Tá doendo Tá sofrendo Alô, Saquarema Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Ai, que vontade Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Ai, que vontade Como é que? Não pode ser, não Não pode ser, não Não pode ser, não Não tem de ser, não É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Cadê a criançada do Tik Tok? Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Se arrependeu E agora quer de novo a minha cama Se aquecer Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Canta sim, canta sim Passa lá Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Quebrou a cara de quebrar minha cama Quebrou a cara de quebrar minha cama Mais alto Ei, passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara de quebrar minha cama Quebrou a cara Mais alto Saquarema Mais alto Mais uma vez Bebe Passa lá Quebrou a cara de quebrar minha cama Só que me ama Quebrou a cara de quebrar minha cama Quebrou a cara Vem quebrar minha cama De novo É a pegada de vaquete Quebrou a cara de quebrar minha cama E um pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser seu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você ama Bonito pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Te beijo Fazer isso aqui Feliz verdade Vem matar logo Te beijo Mante Te beijo Acabo com a saudade Vem Vem Vai Tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouquecer Tudo que a gente já fez De pouco Quero sentir seu corpo No meu Tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouquecer Tudo que a gente já fez De pouco Quero sentir seu corpo No meu Tô querendo te beijar Tô querendo te beijar De novo O teu beijo O teu beijo Me enlouquecer Tudo que a gente já fez De pouco Quero sentir seu corpo Me enlouquecer Me enlouquecer Me enlouquecer Me enlouquecer Me enlouquecer É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem Que que é É você Ei, essa história é complicada Pensem em nós dois Olá Como é que vai? Tá boa? De incomodar Três da manhã Se eu não tentar Não vou saber Eu em BH L em Natal Chamou, chamou Caixa postal Ela não viu Ou talvez Não quis atender Será que ela está zangada Ou está arrumada Pra sair Da noitinho Eu estou com pensamento longe Ela pode estar deitada no sofá Na sua casa É só Vem, 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 vem Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta Quem que é É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem Quem que é É você É você Só você Mas de repente a campainha toca A partir de agora Essa parede eu quero ouvir bem alto Quem que é É você É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem Quem que é É você Entra logo que o meu abraço Tá querendo você Entra logo que o meu abraço Tá querendo você Muito importante essa música Na nossa vida Ela é mais ou menos assim Ainda é tempo pra gente falar Que não temos mais tempo Que o ponteiro das horas Ficou congelado naquele momento E com cinco segundos Deixei tudo ser do seu jeito E mais cinco segundos Agora seriam Como é que é Quem vai embora Deixa a solidão E o barulho daquele Lógio da sala Não tem compaixão Quem vai embora Deixa a solidão E o barulho daquele Lógio da sala Não tem Quem souber canta alto Quem souber grita alto Esse refrão eu quero ouvir Pede o voo Pede emprego Só não perde meu amor Volta logo Chega cedo Antes Boca Antes de eu ir trabalhar Chega assim sem achar Volta logo Quem sabe canta Quem sabe perde Pede o voo Volta logo Antes de eu ir trabalhar Antes de eu ir trabalhar Chega assim sem achar Volta logo Pro meu peito Pro relógio ter sossego Pro relógio ter sossego Galera As vezes a gente olha No fundo do olho do nosso ex Da nossa ex E a gente só quer que a pessoa vá Para aquele lugar Mas existem momentos Onde a gente vai olhar no fundo dos olhos do meu ex Da ex E dizer Não tem problema Vida continua Eu quero é paz Nesse momento O que eu quero é que você seja feliz Com ou sem mim Se você não me disser Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar Com ou sem mim Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora se for te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o que, pô? Quero ouvir essa aquarela Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E quando dessa saudade for puppy E quando dessa saudade for Reality E eu não tô Eu não tô Desculpa, é que eu não escuto direito. Quem gostou, faz barulho que eu quero ouvir aí! Ah, bom. Só pra ter certeza que vocês estão acordados. Acho bom vocês estarem acordados. A próxima música é... Daqui a pouco vai ter essa aí. Fique tranquilo, fique tranquilo. Nós temos mais uma hora e pouco aqui. Fique sossegado. Galera, é o seguinte. Próxima música é pra você mandar pra aquele ex chato que ainda não entendeu que você não tem mais nada com ele. A gente cansa de tentar ensinar, né? A gente cansa. Assim. Você pensa que ainda manda em mim Querendo satisfação depois do fim. Deixo a porta do meu coração aberta Pensou que ninguém mais ia passar por ela. Será que eu vou ter que escrever? Não te quero na testa. Para de me cobrar. Para de me cobrar, aceita o nosso amor. Eu, tá com ciúme do que não é seu. Tá com ciúme do que não é seu. Para de me cobrar, aceita o nosso amor. Eu, tá com ciúme do que não morrer. Eu, tá com ciúme do que não é seu. Tá com ciúme do que não morrer. Eu, tá com ciúme do que não morrer. Para de me cobrar, aceita o nosso amor morrer Tá com ciúme do que não é seu Tá com ciúme do que não é seu Vai ter tudo o que quiser, menos eu Vai ter tudo o que quiser, menos eu Quem sabe assim ó, cala o meu coração Fica correndo atrás disso, é enganando pra trás Vai, esquece o orgulho e vai Se arruma, manda um áudio e sai Vai atrás do seu amor Antes que ela honre outro amor gostoso por aí Antes que apareça um beijo novo pra se distrair Nada contra o sentimento Vai acabar beijando Alô, saco, areia, eu quero ouvir Quem sabe bem? Cala a boca, coração Você tá falando demais Fica correndo atrás disso, é enganando pra trás Cala a boca, coração Você tá falando demais Você tá falando demais Fica correndo atrás disso, é enganando pra trás Cala a boca, coração Cala a boca, coração Você tá falando demais Fica correndo atrás disso, é enganando pra trás A partir de agora, saco, areia, eu quero convidar vocês a participarem desse momento Que essa é uma das músicas mais bonitas que o ser humano já escreveu Nesse momento eu quero convidar vocês a participar dessa vibe, dessa energia, mais ou menos assim Será que eles sabem essa aqui? Ah, aqui eu acho que sim Cheio de mania Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito Faz o que é de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa vaca quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaca quer gostar Segura Estou na sua porta, quero ir pro cinema Você não topa Um motelzinho, você fecha a porta Então, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar Essa barra quer gostar Tira uma dúvida aqui Quem souber essa, canta muito alto Tira uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei é que tá verde por aqui Será que já se acostumou? Adome com os dois traseiros Não escutar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo E o teatro de despertador Será que já se acostumou? Quem sabe canta? Quem sabe vem! Sozinho, sem mim E se tiver igual eu te dá! E se tiver igual eu te dá! Tarde pro nosso bem Escuta de cá Pega a sua vida E traz de volta pra minha E traz de volta pra minha Alô, sacorema! Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima De um lado pro outro E vem! Será que já se acostum? Adome com os dois traseiros Tantos putares Passam no chuveiro E acordar sem o meu beijo De um chato de despertador Será que já? Quem sabe vem! Quem sabe vem! Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Sozinho, sem mim E se tiver igual eu te dá! Tarde pro nosso bem Escuta de cá Pega a sua vida E traz de volta pra minha Alô, sacorema! Quem sabe esse refrão Canta outro pra mim Assim ó Como é que tá? Se tiver igual eu te dá! Tarde pro nosso bem E se tiver igual eu te dá! Tarde pro nosso bem Escuta de cá Pega a sua vida E traz de volta Pra minha Muito obrigado, Sacoarema! Mesa pra dois Num restaurante chique Vinha um chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Como é que foi? Foi nó Tarde pro nosso bem Tarde pro nosso bem Ela terminou Sem derramar E uma lágrima E eu ainda não Mais alto Foi nosso jantar A noite de adeus Ela terminou Sem derramar E uma lágrima E eu ainda não Tá encasgada aqui Aquele tchau Mesa pra dois Num restaurante chique Num restaurante chique Vinha um chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho Alô Saquareme Eu quero ouvir Eu quero ouvir como é que foi Ela passou Não brincando Não precisava de tanto assim né Quero ouvir Foi nó Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Foi nó Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar E uma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Tá encasgada aqui Aquele tchau Sacorema Eu quero ver Os telefones lá em cima Com a luz acesa agora Todo mundo Todo mundo Sem exceção Todo mundo que liga a luz Na hora de cantar essa música Nesse vídeo A bateria volta no 100% É uma magia Que essa música tem É uma magia Galera dos camarotes Das arquibancadas Vocês também Todo mundo Que passou aquele Rexona Aquele caiaque Pode botar a mão lá em cima Que o outro não vai reclamar não Vocês As arquibancadas aí também Não precisa ter vergonha não Galera da pista aqui Todo mundo com a luz lá em cima Luz lá em cima E esse é o momento Que vocês cantam Como se vocês tivessem Pego a pessoa em casa Levado No preço Que a gasolina tá No preço Que a carne tá A pessoa ainda te dá Um pé na bunda Nesse momento Então eu quero vocês Cantando putos Como se estivesse Acontecendo isso com vocês Só vocês Só vocês Um Dois Foi E eu ainda Mais forte Mais forte Foi E eu ainda não Tá engasgado Tá engasgado Aqui Aquele Tchau Só quem não quer Passar por isso Joga a mão no céu E faz barulho O senhor Aquarema Engraçado esse negócio De namoro A gente namora uma vez Namora duas Namora três Na quarta vez Quando chega alguém Que presta Quem não presta É eu História da minha vida Aqui pra vocês Primeira namorada Eu fazia de tudo E ela nada Só porque eu amava Ela me esnobava A segunda namorada Eu fazia de tudo E ela nada Só porque eu amava Ela me esnobava A terceira namorada A história se repetiu Na quarta eu tive sorte Até que enfim O amor sou eu Ela me dá valor E só me chama de amor O amor chegou Mas só que ele atrasou Quem sabe assim E vem Achei alguém Impressa Mas sabe o que aconteceu Agora Quem não presta É eu Quem não presta É eu Achei alguém Impressa Mas sabe o que aconteceu Agora Quem não presta É eu Quem não presta É eu Achei alguém Impressa Mas sabe o que aconteceu Quem não presta É eu Quem não presta É eu Achei alguém Impressa Mas sabe o que aconteceu Agora Quem não presta é eu, quem não presta é eu A primeira namorada fazia de tudo e ela nada Meio mel de morte ali adiantava A segunda namorada fazia de tudo Só porque é uma vela A terceira namorada, a história se repetiu Na quarta eu tive sorte, até que enfim o amor sou eu Ela me dá valor e só me chama de amor O amor chegou, mas só porque ele atrasou e eu quero viver Achei alguém que presta, mas sabe o que aconteceu agora Quem não presta é eu, quem não presta é eu Achei alguém que presta, mas sabe o que aconteceu agora Quem não presta é eu, quem não presta é eu Rapaz, isso é agora, é saco anema Só quem não tá valendo nada vai botar a mãozinha no céu Batendo na palma da mão, batendo na palma da mão, batendo na palma da mão Um, dois, três, vai Achei alguém que presta, mas sabe o que aconteceu agora Quem não presta é eu, quem não presta é eu Achei alguém que presta, mas sabe o que aconteceu agora Quem não presta é eu Quer namorar comigo? O tu 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 quer casamento Nada contra as certinhas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada O tu 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 quer casamento, mas eu quero é cajoada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das errada E toma, 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 zaparema, vai Mais uma, mais uma e toma Puxa aquela senhora Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim É impossível esquecer Saquarema, eu quero ouvir Eu tô querendo relembrar Eu sei Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar 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 Que não vai doer Se prepara que tu vai Quando a balada acabar Quando teu corre passar Só não esquece Que ia ser assim Vem, vem, vem Tu pode me evitar Tu pode até Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Fazendo dom, dom, dom 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 Quem gostou faz barulho, aê! Galera, se você ainda não beijou na boca hoje, primeiro dia de festa, tá começando a aquecer, tá começando a entender como é que chaveca e tal, né? Se você ainda não beijou e tem vontade de beijar, você vai olhar pra pessoa que você quer beijar e dizer exatamente essas palavras que eu vou dizer agora. Confia no tio Gustavo que essa nunca deu errado. Nunca deu errado. Confia em mim. Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quer dar Não quero ser precipitado Muito menos se assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dar de frente com teu peito SOS Como é que é essa quarema? Conheci Estava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci E ele me fez ver Que eu goei tempo demais Puxa assim, ó Não tem nada melhor do que um beijo dançando colado Gostou, suado, molhado E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dar de frente com teu peito SOS, coração Quero ouvir Conheci Só de te olhar Na água quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Que ele me fez ver Que eu goei tempo demais Vê que eu vou usar Mais uma vez Mais uma vez e vem Mais uma vez e vem Estava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Que ele me fez ver Que eu goei tempo demais Vê que eu goei tempo demais Deixe eu pousar em você Se ela der permissão Você chega no canto do ouvido E eu goei tempo demais Deixe eu pousar em você Vou te dizer Se não der certo Você bebe com essa aqui Não vá acreditar em tudo que você ouviu por aí não Essas com mate de esquina estão com muito tempo livre Estão com muito tempo livre Quero ouvir vocês cantando assim Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acreditar Se o povo falou Que me viu chorando Mentir É o que? Entendi Você acha que eu tenho cara Que alguém que sofre por alguém Que não tem coração Você acha não Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Quem sabe canta Um, dois, três, um Te esquecer Entender Tá escrito nesse pior e chato Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você na minha vida Mais amor Mais um, mais um Te esquecer Eu tentei Na escrita esse hoje Já que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você é da minha vida Mas Mas amor não sai do nada Ó Água eu sei que não Mas corote dá um empurrãozinho O corote dá um ajudado Vai firme nele que você é mesmo Quero ouvir assim Cê acha que eu tenho cara De alguém que sofre por alguém Não tem coração Cê acha não Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem Quem sabe canta alto e Te esquecer Eu tentei Na escrita esse hoje Já que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você é da minha vida Sacuarema, sacuarema Um, dois, dois Te esquecer Eu tentei Tá escrito Se eu pudesse Eu lavava Você é da minha vida Mas amor Mas amor Não sai com água Não sai com água Amor não sai com água Amor não sai com água Não sai com água E não sai com água E não sai, tá? Não sai Pode puxar Pra galera do odeio Que realmente gosta de música sertaneja Quero ouvir a galera do chapéu e da fivela Cantando essa Que eu tenho certeza que essa o Brasil sabe É assim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Quero ouvir, quero ouvir Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem de você Quero ouvir vocês e vem Eu vou ficar Comparado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Olha só você Depois de me perder Desfez do meu amor Você não quis Você não quis Desfez do meu amor Quero ouvir Quero ouvir Sacoarema Vem Hoje é você Quem está sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer Como é que é essa quarema Canta ao que vem Você jogou fora O amor que eu te tenho O sonho que sobe Isso aí Quero ouvir Você jogou fora A minha luz A louca A paixão É tarde, é tarde, é tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Parece que você sente cheiro De bebida de longe Sabe que eu sou fraco E aí que entra o seu nome Na tela do celular Me perguntando Aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Onde o seu dedo acerta Na palavra que me acerta E deixa minha água cega Você sabe que eu sou incapaz Já falta Quero ouvir Aí que moro perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou rir É que vale a pena Vale a cama Vale isso E aí que moro perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou rir É que vale a pena Vale a cama Vale isso E aí que moro perigo Aí que eu caio livre Alô, saguarema Todo mundo que souber Se eu sei que todo mundo sabe Canta algo pra mim assim Sabe onde minha saudade aperta Onde o seu dedo acerta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta Quero ouvir Aí que moro perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou rir É que vale a pena Vale a cama Vale isso É que vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena Toma Você tá pensando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Quem mandou escolher a pá e o paridão Tô chegando para fora Seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber e vai chorar Ai, ai, ai Mais alta assim, ó Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro olho e vou voltar pra gerar Você vai beber e vai chorar Você vai beber e vai chorar Mais uma vez Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro olho e vou voltar pra gerar Você vai beber e vai chorar Vai brincar Você vai beber e vai chorar Mais alta Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro olho e vou voltar pra gerar Você vai beber e vai chorar Vai brincar Você vai beber e vai chorar Quem gostou bota a mão no céu e faz barulho Galera Galera, a próxima música é uma música muito importante para mim Na minha vida, na minha carreira É uma música que eu tenho muita honra de ter gravado E essa música está no meu disco, inconfundível Que a gente lançou tem mais ou menos uns oito meses E bom, essa vai pra todo mundo que tem aquele vício Que não consegue largar Recomendam Portar o que te faz mal Feito quem tem pressão alta E tem que evitar o sal Me disseram Eu tenho paixões excessivas Chocolate, álcool e cafeína E o maior delas não tá nessa lista Você É o vício mais difícil de perder Só não chega perto do que eu aceito Eu tô de regime do seu beijo Gostar de você só me faz mal A partir de agora é restrição sentimental Só não chega perto do que eu aceito Eu tô de regime do seu beijo Gostar de você só me faz mal A partir de agora é restrição sentimental Você é o vício mais difícil de perder Marília Medoça Não me auto, eu sou viciado em você Nós também somos viciados em você E nessa roupa de lantejoula, Marília Marília, pra quem ainda não aprendeu, canta pra gente aqui Recomendando Contar o que te faz mal Com quem tem pressão alta E tem que evitar o sal Me disseram Eu tenho paixões excessivas Chocolate, álcool e cafeína E a maior delas não tá nessa lista Você é o vício mais difícil de perder Só não chega perto do que eu aceito Eu tô de regime do seu beijo Gostar de você só me faz mal A partir de agora é restrição sentimental Só não chega perto do que eu aceito Eu tô de regime do seu beijo Gostar de você só me faz mal A partir de agora é restrição sentimental Você é o vício mais difícil de perder E eu nem sei se eu quero deixar esse vício Marília, a gente nunca quer Melhor deixar quieto isso aí Não vamos voltar nesse assunto não Senhoras e senhores Marília Mendonça Marília Mendonça Saibam Que a vida É sobre a alegria da existência E não a tristeza da partida Marília nunca foi tristeza na nossa vida E pra você que tá chorando nesse momento Eu tenho certeza que Marília nunca foi tristeza Na nossa vida nesse momento A próxima música eu gostaria de dedicar Pro Igor Filho do Furacão que tava cantando aqui pra vocês Na abertura do show Ele foi lá no camarim Pediu pra que essa música fosse dedicada à família dele Que infelizmente O Igor nesse momento Não tá mais entre a gente Mas eu tenho certeza É mesmo E tudo na minha vida mudou a partir dessa aqui Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir A saudade de você É visitar frequente E nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tavanguela e o Pedro só a conta Ou faltava do carro já que tem a conta Ah, falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página sedenta eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que há sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu percebo Como é que tá aí? Como é que tá aí? Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página sedenta eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que há sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Sua risada, mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu percebo De como é que tá aí? Sei que agora deve estar impressionando Sua risada Fala alto aí de cima Mais uma vez A vida é sob a alegria da existência Se não é a tristeza da partida Tá chorando por quê, mulher? Tá chorando por quê? Tu diverge aí? Tu? É tu? Como é que é o seu nome? Alícia? Tá solteira, Alícia? Tá solteira, né? Entendi Nesse momento Vou dizer pra você Que essa pergunta Ela sempre quebra o gelo, né? Não entendi o porquê que vocês deram risada Uma pergunta séria, pô Uma pergunta séria Era só pra saber o estado civil da moça Alícia Sabe Que tem uma frase que eu tô tentando ensinar Pra essa criançada já tem um tempo E essa frase vai fazer você sorrir na hora Quer apostar? Solteiro não trai, Alícia Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois eu conheci Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Então diz porquê Tá me ligando que essa voz é raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim, saco, arema, planta, amor Um, dois Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Vai Solteiro não trai, solteiro não trai Mais uma vez Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Quando a gente lançou essa música Mal a gente sabia Que dentro do estado do Rio de Janeiro Esse é o nosso primeiro sucesso Então quero que vocês cantem alto assim Já é a quinta vez Que você liga assim Que dá nada Que não me cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Vem, vem, vem Então desculpe Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim, saco, arema, Rio de Janeiro Vem, vem Para de dizer que eu te trai Vem, vem Vem, vem Solteiro não trai Solteiro Mais alto, mais alto Para de dizer que eu te trai Eu falo só não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te trai Eu falo só não te pertence mais Solteiro Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Eu não escutei essa aquarema Quem gostou faz barulho pra mim Aê! Vocês aguentam mais? Vocês tem certeza? Vocês aguentam mais? Show certeza? Posso continuar? Se estiverem cansados Numa boa A gente vai embora Tranquilo Continua? Vamos ver A gente vai fazer um negócio Que não é A nossa A nossa, né? Mas vamos ver Mas vamos ver Depois eu vou tentar fazer essa aí pra ti Vamos lá Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só que esse pouquinho de você em mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade É a prioridade Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada Como é que é? Que a vontade sincera de Ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas já coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não foi errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Alô, Sacuarela Vamos falar de amor A gente não escapa disso Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Não sei de ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Olha o que pensei na gente Demorei pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Mas que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz pouco não tem jeito não Só a vida pode me explicar Caraca, qual é que é? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensei de amor Você pensa no nada um prato E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Quem sabe a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado A piscina tá sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir E tchau 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 E tchau Melhor eu ir E tchau E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu vou te ligar e procurar saber Vou te confessar, perdi meu chão agora Eu fui ligando aos fatos até perceber Vou tentar continuar Mais uma vez comigo o refrãozinho E eu sei E eu sei Eu vou te ligar e procurar saber Fique à vontade Vou te confessar, perdi meu chão agora Eu fui ligando aos fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Gostaram? Gostaram? Engraçado, a galera gosta de um pagode aqui, né? Quer tentar? Quer tentar fazer aqueles do busão? Quer fazer, tentar? Legal, né? Dá um sol pra mim, um sol com a sétima aumentada Daquela... Muito obrigado Vamos ver se você, professor de harmonia Vamos ver se ele vai achar Vamos lá Tá de novo Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Estiver pisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Escolhi Pelo amor de Deus, se for em segurança Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Já é tarde, vamos nos deitar Porque sei que tudo isso passa Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu... Continua nesse tom, continua nesse tom É, sol sustenido, sol sustenido Aí você vai no... Choro toda vez E entro em nosso quarto toda vez Que olho no espelho Toda vez Que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver Tô sem astral Por falta de você Pior que nada que eu faça Vai mudar sua decisão Eu reconheço Eu negocio Não Pra você Caso de traição Não tem Como é que é? Você quer tarde Como é que é? Deckenem Terça E Toda vez Eu traí você Não conheço Deckenem Deckenem Eu tive que perder Não serei o mesmo Sem o teu amor Muito massa, muito massa Nesse tom também tem aquela assim Essa pode ser loucura do seu coração E eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida a separação Era nossa sina andar na contramão E o combinado era a gente Queria, queria, queria te olhar e dizer Mas quem se envolve com esse É fadado a se arrepender E se o amor acabou Porque não acaba esse nosso prazer Mas a gente sabe que não vai voltar Mas era pra você dizer Que não Se foi recair da saudade, sei lá A ideia foi sua, eu tentei evitar Que não Essa pode ser loucura do seu coração Gostaram? Gostaram? Sertanejo tem que saber de tudo, rapaz Sertanejo tem que saber de todas Tem que saber de todas A gente só vai terminar de recolher as notas Que o nosso menino não achou aqui E a gente pode continuar Podemos fazer vocês pularem agora? Já toquei um sorriso Toquei o pichote Já dei uma machucada Agora felicidades, né? Felicidades Alô, Sacuarema A partir de agora Camarotes aqui, bancadas Vocês, Arena Eu quero ouvir vocês Com a mãozinha lá em cima Com a gente, assim, ó Sacuarema Na minha contagem E todo mundo vai botar a mão no céu Batendo na palma da mão Mãozinha pra cima E joga na palma Alô, Rio de Janeiro É pra sair do chão É pra sair Um, dois Sai do chão Vai! Ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu com o R7 Vai voltar Vai voltar Com o Targaryen Joga a mão pra cima Joga, joga a mão no céu Joga a mão pra cima Joga, joga a mão no céu Alô, Sacuarema É pra sair do chão Sai! Eu também acho sacanagem Eu vou tirar isso do chão Logo, logo Mãozinha no céu E canta assim, ó Eu não vou embora Antônio, Xampu Saibam que as cariocas São as melhores Na hora do vral Juro Essas malandras Assanhadinhas Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vral, vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentada Essas malandras Assanhadinha Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vral, vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem Quero ver Quero ver Quero ver Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero Nem de graça Vai! Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai! Vai com as suas amigas Cuidado pra lá Cuidado pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vim aqui me dar Vai com as suas amigas Cer payments Cuidado pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vim aqui me dar Coito pra ada Cuidado pra ela não te dar perdido E vim aqui me dar Caio no seu asas Não tô, tá ligado pra ela não te dar perdido Quebra de ladinho Flexiona, sai do chão, sai do chão Quem gostou, bota a mão no céu e faz barulho aí Agora vocês estão cansados, né? Galera, eu já não tenho mais idade pra acompanhar vocês, então Vocês aguentam mais um pouquinho, então? Posso pegar pesado? Mãozinha no joelho Cuidado com quem tá atrás, cuidado com quem tá atrás Mas bota a mão no joelho Chiclete 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 pra grudar no seu ouvido Chiclete pra colar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amada Chiclete pra colar no seu juízo Chiclete pra colar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Chiclete com banana eu quero ouvir beber 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 Não é lambada não é, não é merengue não é, sabe qual é? Qual é? É Chiclete com banana não é lambada não é, não é merengue não é, sabe qual é? Qual é? Qual é? Eu quero ver vocês Chiclete 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 Chiclete, chiclete, quero, chiclete, chiclete, quero, chiclete, chiclete, quero, chiclete, chiclete, quero Chiclete, chiclete, quero, chiclete, chiclete, quero, chiclete, chiclete, quero Mais uma vez, essa quarela é assim, ó Chiclete E aí E aí E aí E aí Qual é a melhor forma de sentir calor, sempre eu vou quente Qual é a melhor jeito de falar de amor, sem falar da gente Você foi embora e nem telefonou, tão indiferente Se for pra terminar, porque que começou, tinha que ser pra sempre Eu sei, tanta coisa mudou, sai, 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 o chão Tê saudade, que bate no meu coração Sei que é tarde, mas não desligue não Tê saudade, que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo pra você lembrar Dormi lá, me vim numa noite de amor com você Com farol, com moinho, com maior alto astral Lá eu olho hoje, tudo pode rolar Dez cenas caindo e vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Mais uma vez, vem, oh menina Dormi lá, me vim numa noite de amor com você Com farol, com moinho abandonado, com maior alto astral Lá eu olho hoje, tudo pode rolar Dez cenas caindo e vendo a noite de amor com você Na ilha do sol Na ilha do sol Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Come aqui Eu te quero ver Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Alô, saquarema Sai, 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 sai A semana Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te acompanhar Quando a gente virá Não pense dinheiro Só se eu quero A gente quer a nossa esperança De jeito maneira Não pensei dinheiro Quero, era bom, sincero Isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Não pensei dinheiro Só você, irmãozinho Pra se me ver A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensei dinheiro Só se eu quero Só se eu quero De jeito maneira Não pensei dinheiro Quero, era bom, sincero Isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Não pensei dinheiro Só se eu quero A partir de agora Mãozinha pra cima Sou praeiro Sou praeiro Eu tô solteiro Quero mais que eu Sou praeiro Eu tô Quero mais Sou praeiro Sou praeiro Eu tô solteiro Quero mais que eu Sou praeiro Sou praeiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Quero mais que eu Sou praeiro Eu tô solteiro Quero mais que eu Sou praeiro Quero mais que eu 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 Eu sou do litoral Eu sou do mundo Eu sou Sou praeiro Sou erô Eu tô solteiro Quero mais Até que bancada Sou praeiro Eu tô Quero mais Sou praeiro Sou praeiro Tomara Ficou Amanhã, pode tocar amanhã Sou praeiro, sou paraeiro Sou paraeiro Eu quero as meninas de Minas Gerais Sou praeiro, sou paraeiro Eu sou brasileiro Eu quero o Aplausos Antes de continuar, agradecer a prefeita Manoela, o vice Romulo Toda a família do Romulo também, que já foi tirar foto com a gente lá Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael É, rapaz Nesse momento Como é que é? Ah, galera Pra quem não viu ainda, em todas as plataformas digitais Eu falei daquela música, mas tem um EP todo Gravado no Rio de Janeiro Uma das músicas tem a participação da Ludmilla Então se vocês ainda não viram, corre lá pra ver Pé na Areia, Gustavo Milton, Rio de Janeiro Mês que vem Tamo lançando o EP Pé na Areia Gravado em Floripa com a participação do Luan Santana Então não deixa de ver Não deixa de ver, tá incrível Todas as músicas estão muito massas, espero que vocês gostem Fechou? Fechado? Puxa! Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Valeu, meu guri! Não prometo te Não prometo te Saudade Vou dormir No mundo com você Enquanto esse ver que eu tô E que não vai arrastar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Só trouxe esse Me dá sua bolsa Joga aqui Ah, tá vendo? O coração vai ser catrizado E uma hora você vou te esquecer Será medo? A partir de agora é saco arema É só vocês que cantam Eu quero ouvir a voz de vocês alto Vê assim Só quero que você seja feliz Como você em mim Enquanto essa saudade for dormir Com você em mim Enquanto esse ver que eu tô E que não vai arrastar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Leva no camarim Leva tudo pro camarim ali E que não vai arrastar o novo amor Sem mim Sem mim Muito obrigado, Sacoarema Beijo no coração de cada um de vocês Tô obrigado a toda moçada das arquibancadas Que ficaram com a gente Galera dos camaradas lá em cima Beijo pra vocês Vocês aqui na pista Pra quem gostou Joga a mão no céu Joga a mão no céu Traz ela no camarim aqui Traz a pequena no camarim Obrigado, valeu, valeu, valeu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau